e bem vou ser inserido com você ontem me pediram para eu entregar o corpo e aah entendeu como é que as coisas funciona e eu tive que entregar porque me ameaçaram eu não tive escolha essa tarde política tá acabando... Ah! Ah! Ah, é? Ah, é? Onde você tá? Será que ela tá no hospital? Quando no hospital o Pit tá todo grilado? Pois é, pois eu já vou lá matar ele. Nem eu, nem meus médicos temos culpa de nada disso. Só peço que você entendesse. E eles pediram pra te dar o único recado, que é pra você ir pro aeroporto. E esse mini tanque... Tem que ter alguém, né, chat? Você realmente acha que a política é brincadeira, né, BK? Eu não. Pelo contrário. Eu vim aqui pra ajudar o secretário, né? Entendi. Então você tá atrás do secretário. Exatamente. Por quê? Você é inimigo ou amigo? Hum... Acho que sou amigo. Ah, é amigo? Hum... Gostei, hein? E esses carros aqui? É para nós? Então... O secretário... Tá dentro de um desses veículos. Você vai escolher cinco veículos. Se você... Errar... O que o secretário tá... Ele vai morrer... Falou até num tom, ele vai morrer... Ele vai morrer... Entendi, já é... Então o secretário tá em um desses carros aí, é? Uhum... E quem me garante isso? Eu tô garantindo. Hum... Tá sem sinal, ele, hein? Você acha realmente que a gente vai sequestrar ele e vai deixar ele com o celular? Ah, então ele tá sequestrado! Então, peraí. Então você não é amigo, né, chefe? É, não sei. Depende de você. Pois é. Então você é um mini-tanque, né? E esse mini-tanque quebra, não quebra? Faz o teste. Faz o... Oh, faz o teste, ligeirinho. Faz o teste, ligeirinho. O que eu fazia? O que que acontece? E o que que vai acontecer se ele fazer o teste? E aí? Vai matar nós, ó. Faz o teste, ligeirinho. Tô brincando. Vai não, vai não, vai não! Vai matar, é brinque, viado. Ah! Calma, calma, não atira não, não atira. Viado! Ah! Ah, zoado, 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 zoado. Trolou, trolou, trolou. Só tinha esse helicóptero, trolou. Aqui, aqui, azaralho. Viado, o bagulho explode com dois tiros, viado. Peraí, eu vou passar um kit aqui, que eu não sou besta. Haha! Entendeu? Como a tropa do beiquinho age, na cautela e atividade. Curtiu? Entendeu? Pra mim, tá sem tudo. Mano, pra mim, reparou, tudo. Peraí, deixa eu levantar um voo aqui, ô, minitanko. Segura aí. Ei, não vai funcionar, não. Ah, viado, zoado. Aí, já zoou tudo, já. Tá, vai, fala aí, qual que é das ideias, mano? Já tô puto, já tava levando na brincadeira, agora já não tô mais da hora, não. Ah, entendi. Então, você realmente achava que tava brincando. É, ué, troca um papo na moral, viado. Fica fazendo gracinha aí. Tá, vai. Qual que é das ideias? O secretário tá em um desse carro? Isso, você vai ter que escolher cinco desses veículos. Se ele estiver dentro de um desses, ele vai morrer. Ele vai morrer. Ele vai morrer. Ele vai morrer. Ah, é aquele ali, que você atirou muito rápido. Não quero aquele. Esse aqui? É, é. Vai! Tá. Não tava, né? Não. Já. Não sei. Não sei. É, não, ué. Acho que não. Não vi o corpo dele, não tava, ué. Não tá, não tá. Pera aí, deixa eu pensar. Eu posso, posso andar em volta dos veículos só pra ver? Acho que ele vai morrer. Ele vai morrer. Já é, então. Eu quero aquele ali do meio, viado. Bota pra quebrar. É, é, é o terceiro. Ei! Não? Ué, pera aí. Não, não quero mais um, não quero mais um, não quero mais um. Quero mais um, quero mais um, quero mais um, quero mais um, quero outro. Quero outro. Quero mudar. Quero mudar. Aquele. Aquele ali do meio. Pode ir. Vai na fé, fio. Tá. 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 Fazer a perícia ali pra ver se tem algum corpo. Ele vai morrer. Você vai morrer. Tá tranquilo. Não, eu quero esse. Da esquerda do meio. O penúltimo. É, esse aqui é o segundo. Não tava, né? Pode olhar? Tá, não tá, não tá. Pode. Tá. Pera aí. Tá ficando complicado. Pera aí. Tem alguma diferença entre os carros? Não tem. Só que uma chance. Esse aqui? Sim. É porque não tá. Tá perguntando muito. Então tá. Já é sinal de que não tá. Vai morrer. Parece uma... Viado. Se não for um homem, é uma biba gemendo desse jeito. Não, né? Tá. Só mais um? Acho que isso não é estranho. Deu bom, Bíquio. Deu bom. Ele não tá aqui, chat. Tá. Pronto, então? Pode pegar os outros carros e vazar? Não. Acho que dá pra você descobrir mais dois veículos. Ah, mais dois veículos. Ele ainda não morreu. Ah, ele ainda não morreu. Bequinho, ele tá demorando muito. Não tá. Boa, não tá. Mais um veículo. O último, né? Agora é tu, Bequinho. Vai. Pra cima, velho. O último mesmo, esse? Ai, Bequinho. O último veículo. Vai pra esquerda, Beca. A direita aqui eu acho que tá tranquilo. No último. Quem confia em mim, Viado? E o último veículo é? Esse. Esse? Uhum. Tem certeza? Uhum. Eu acho que ele vai morrer. Então ele vai morrer. Vai, esse aí mesmo. Esse? É. Tem certeza? Absoluto. Beleza. Boa. Ganhamos? Já foi, né? Já foi, né? Já foi. Já foi. Ganhamos? Acho que dá pra escolher mais um, né? Não. Não, viado. Aí você vai ficar nessa, viado. Não, viado. Eu não vou. Você falou que esse era o último. Não, você falou que esse era o último. Aí é sacanagem. Aí já tá, já tá pra aí a brincadeira. Ué. Que isso? Poxa, eu acho que ele não tava aqui, não. Ah, jura? Jura? Você já sabia já, ô, Caio? Eu acho que ele não morreu. Ele não morreu? Ah, então você só fez uma brincadeirinha, né? Deixa eu ver uma coisa aqui. Só uma brincadeirinha. Ah, então você só fez uma brincadeirinha. Já, 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 e meu helicóptero ali, você vê o que que você fez com ele, né? E agora? Eu não fiz nada. Tá, e aí? Vai ficar nessa? Então, a partir de agora você tem cinco minutos pra encontrar ele. Ah, na, na onde? Na cidade? Ah, vai tomar no cru... Tá o quê? É? Mas não, não, não. É o ponto de Grape City. Talvez ele esteja lá. Aonde? Grape City? Entendi. Você tem cinco minutos. Se eu fosse você, eu colher, tá? Ah, entendi. Eu acho que ele vai morrer. Ah... Explodiu nosso L, rapaz. Explodiu nosso L, rapaz. Já é. Valeu, viu? Eu vou... É, e vê se dá um jeito no meu helicóptero ali. Nem tá com o secretário. Te falei que não tinha, velho? É, não tá com o secretário não. Ele meteu, louco. Olha lá, explodindo tudo. Me deram voz, me deram voz. Achei, hein? É, amonetho do BC aqui. Uma M3 branca. Caião ainda deu seis mil, né? É, virou bruxa, viado. Magia. Vou voltar por aí. Legal. Sabe o que foi o melhor? Meu bagulho. Peguei meu helicóptero. Olha lá, lá no aeroporto. Só se... No aeroporto, pode ir para o aeroporto. Tem um avião. Tem pessoa, tá? Como é que você vê se tem pessoa ou não tem pessoa, Ligerinho? Eu dou zoom, pô. Ele tá voando. Nós vamos ter que quebrar essa vinha. Eu sei que tá voando, Ligerinho. Eu tô vendo, viado. Mas isso aí não é de NPC, não é o seu burro. Isso aí é de NPC. Não, não, não. É, gente, é, gente. É, gente. Pega, você vai querer que eu puxo o aeroporto para alguém? Aham, é bom, é bom. Tem que pegar o aeroporto. Nem tem NPC com esse aviãozinho, pico. Olha, 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 ei. Ei, caceta. Você ou o Ligerinho? Não, não, não. O Ligerinho tá comigo. Puxa o helicóptero aí. Na verdade, viado, faz o seguinte. A gente tá acompanhando o avião aqui. Só dá apoio aqui, fazendo favor. Tá passando incêndio agora. Puxa o helicóptero aí e me dá um salve. Esse helicóptero explode rápido. Qual coisa a gente fumaça ele. Qual coisa a gente fumaça ele. E... Espera ele pousar, entendeu? E os moleque dão a contenção na terra. Sacou? O que foda é que não dá pra ver, Ligerinho, quem tá dentro? Vê se você tem dentro com a câmera. Eu vou avançar. Ah, tá com um fumendo, tá? É... A altura do presídio. A altura do presídio, exatamente. Você consegue olhar pra trás? Ó, tem duas pessoas. Ligerinho, acabei de ver P2, viado. E parece que tá de roupa amarela, tá? Pode ser ele. É só uma, Bica. Eu tô vendo só uma. É dois, cara. É dois, cara. Beleza? Eu tô vendo uma. É dois, 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 dois. Agora deu pra ver a outra. É duas. Duas pessoas. Ligerinho, faz o seguinte. Vem, vem... Ó, assume o P1. Assume o P1 aqui. Assume o P1. Tá? Vou pular. Quando eu pular, você assume. Vai, vai, vai. Vai, Ligerinho, por favor. Tá indo aí. Vai, pulei. Assume. Sumiu? Tá, vai. Vamos dar zoom. Avança lá. Só pra ver se é ele mesmo. Ó, de cima aqui, ó. Tá ligado? Tá. Vai mais pra frente. Vai mais pra frente. Pega, tipo, ele de costa, tá ligado? Vai mais pra frente. Pra frente. Cuidado, vai bater no helicóptero aí, viado. Calma aí, calma aí, TH. Segura. Tá bom aqui? Dá zoom, aí aperta com o botão direito. Dá zoom neles. Botão direito. Vai dar a visão de calor, tá ligado? Dá pra ver que tem dois. Ah, então, viado. Como é que você fala que só tem um? Só avança. Só avança pra não ver se é ele, Ligerinho. Só avança pra não ver se é ele. Tá muito parecido, viado. Porque tá com a mesma roupa que ele tava ontem. Nossa, Ligerinho. Calma, calma. Ah, ele não tá deixando o Vivian. Atualiza aí, Ligerinho. É ele, chat. Vem vindo, vem vindo, rapaziada. É o verbo. Parece, na verdade, mano. Ó, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Deixa o outro... É, eu vou fumaçar ele, mas aí tem que pedir QR terrestre, entendeu? Deixa eu... Você mantém. Calma. Não, eu atualizo. Tá, paz. Tá, tá. É, eu não tô conseguindo sacar a arma aqui, Ligerinho. O que que tá acontecendo? Ah, não. É porque eu tô no P2. Espera. Ó, vou fazer o seguinte, tá? Eu vou fumaçar o helicóptero e eu preciso do apoio terrestre, já é? Então eu vou atualizar a partir de agora. Ó, tá passando no estacionamento marrom. Quando você estiver meio que agrupado mega mal. Aí eu vou fumaçar ele igual a gente fez ontem. Aquele mesmo... Mesmo esquema de ontem. O mesmo do SAMU de ontem. Ué? Ué? Vai retalizando ele aí. Ué? Ué? Ué, caiu. Ué? Ele caiu, ele caiu. Pegou fogo, não? Ué? Só tem um cara de Brasil. Ué, ué, cara de Brasil aqui, velho. Ele vai tentar sobreviver com a asa. Mentira. Tem dois caras. É, eu vi que tem dois. Cuidado, né? Não fica perto que ele se explodir. O foda é que se explodir. Aí vai matar quem tá dentro. Eu precisava de quem tava dentro. Mano, ele tá com blusa do Brasil. Eu acho que vai explodir. Ele é do Brasil. Cuidado, não. Fala pra... Fala... Não fica muito perto. Tá. Fala pra descer. Ele não vai conseguir voar com a asa. Não é possível. Vai, 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 vai. Mantém. Caraca, viado. Maluco, viado. Com a asa, viado. Bizarro. Calma, X7. Calma, X7. Não é pra explodir, não. Eu falei, X7. Eu falei, viado. Que não era pra explodir, viado. Mas eu não tava perto dele, velho. Pega, pega os corpos aí. Pega, pega. Pega o do Brasil. 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 Boa. Bota no carro. Não, botou no carro. Vai, vai, vai. Vamos levar pro ilegal. Ilegal, ilegal, ilegal. Comprar adrenalina. Eu falei. Vocês é teimoso, viado. Vocês é... Quem era? Quem era o P1 dessa X7? Eu era eu. Pois é, cara. Tava assim. Você tava do lado da parada, irmão. Tava do lado. Aham. Mas eu falei o quê? Não fica perto pra não explodir. Aí explodiu o teu carro se te matasse. Não presta atenção nas calas, né? Pois é. Tá, leva pro ilegal, leva pro ilegal. Já adianta, já adianta, já adianta. O ilegal é lá perto do nosso farm lá, né? Que era o padrão? É. Segura aí, então. Tá indo, vai indo. Ué? Abriu a porta. Ah, tá. Ah, a porta deixa mais rápido, né? Pode ir. Caraca, viado. Viu aí o acompanhamento? É? Curtiram? Tá maluco, filho. Perdi nunca. Só falta o ligeiro encrachar aqui. Aí o ligeiro encrachar aqui é o que falta. Explodir o helicóptero, me matar. Hoje eu tô tão feliz, viado. Ó, é o que me falta pra as coisas começarem a dar errado aqui, eu já ficar bravo. Era só matar o peão e deixava de camisa amarela. Aí o avião explodiu da mesma forma. A ideia era conseguir vivo, né? Mas aí... É feião esses RP de ficar reanimando. Mas fazer o quê? Né? É uma emocionalidade. Talvez o Mitch não chegou perto mais, viado. Pode pousar, pode pousar. O bagulho tem V-Sync, viado. Vai vir em V-Sync, mano. Com certeza. Ele chegou perto com o carro e explodiu porque... Pra ele não bateu, mas pro cara pode ter batido. A gente fala, não fica perto, mas... Tá suave. Mó paz. Pior seria se tiver perdido. Então, mas a gente tem que pensar que talvez ele já tava desmaiado também, né? Porque ontem a gente entregou ele desmaiado no hospital. E se ele tivesse desmaiado hoje? Qual carro que tá? Eu tô aqui, ó. Tem que ser nessa salinha aqui, ó. Tô chegando aí com... Só funciona nessa salinha aqui, ó. Que eu tô. O Bucks, né? A tua... A tua tá quebrando, né? A tua... A tua... Ou é nova? Tá quebrando. Ah, tá quebrando a minha também, vejo. A tua... Mas o cara não sente, tá meio zoado. Ah, mano, é porque querendo ou não, tá... Bora, bora, Bucks. Tô gostando de ver, hein? Atividade, hein, malandragem. Isso mesmo. Muito carro na pista, isso mesmo. Coisa boa. Por que que cê tá de mochila preta, Mitch? Por que que cê tá de mochila preta? Uai, me colocaram. Quem a gente colocou? A Bibi e a Yara. Por causa de quê? Que hoje teve uma trocação. Aí eu pensei que eles estavam fabricando droga. Aí eu avisei pra eles que eu tava trocando tiro, tá ligado? Pois é. Aí os caras entrou na favela. Bora, bora, queridão. Cadê? Bucks. Eu acho que ele tá mentindo, hein, Biquinho. Falou que tava passando em Yellow Jack e já era pra tá aqui. Cê não acha? Ah, deu ruim, quer ver? Deu ruim pra ele. É, deu ruim pra ele, meu peru. Deu ruim pra ele. Deu ruim pra ele. Vai, FJ, vai, FJ, vai, FJ. Ele falou que tava passando em Yellow Jack, gano. Deu um carro explodido. Deu um carro explodido. Deu um carro explodido em ele, moço. É sério? Não tô confundindo, cara. Não tô confundindo. Não tá. O cara do Brasil. Fica agora. Nossa. Fica agora. Fica, vou precisar de tu no L pra procurar, velho. Fica com a tirada, hein? Cara, mas... Isso aí foi um pouquinho burrice nossa também, mano. O cara tava com um corpo importante. Era pra dar no cover pra ele também, mano. Fica pra ficar em cima. Foi mal, cara. Vai pegar o P1, velho? Vai pegar isso aí. Procura ele, Jiren. Se explodiu agora, não tem como tá muito longe, não. Pula o P1. Pula o P1. Nossa, mas aí a gente vacilou também, viado. Ai, cacete. Pior que agora eu parei pra pensar. E demo mole também, mano. Ai, como é que... Não, cara. Foi... Tem nem dois minutos, viado. Vai tá... Se tiver, vai tá perto. Não tem... Mano, no máximo um minuto, viado. Cara, não é possível. Qual a chance do Bucks ter batido no posto? Acho que nenhuma, né, chat? Não é possível que isso aconteça, né, mano? Que tava do lado do posto. O carro explodido. Os dois mortos. O corpo não tava lá. Tem alguma chance? Tira a mochila aí. A gente vai pegar um engraçadinho ali. Ó, quem tiver lá. Thaís, a gente vai dar voz. Pete vai dar voz. Qualquer gente da diretoria, a gente vai dar voz. Eu tô com uma gema aqui, você tem? Tenho, cara. Qualquer coisa, a gente deixa os médicos tudo algemados, bota todos numa salinha, tá ligado? Só que aqui tem que ser jogo rápido, viado. Pegou, vazou. Senão a polícia vai chegar e aí dá merda. Ó, tem exército, tá vendo? É, então. Tem que esperar um pouco. Ué, que que é isso? Não é adesivo no carro? Não é adesivo aí, no carro. Gostou? Aí, batei. Quem bateu em você, seu burro? Fala a boca. Toma. Vai procurar o que fazer. Vai, ué. Vai, vai, ué. Vai embora, vai. Meu Deus. Como é que você botei isso aí no carro? Vem, Rafaela, vamos dar uma volta. Como é que você botei isso aí no carro, seu burro? É adesivo no Mecânica, velho. Qualquer carro. Qualquer carro, qualquer carro. Muta aqui, Rafaela, vamos dar uma volta na idade. Aí, viado, já sabe, né? Nós vai sair parte de pás, viado. Vai levar o meu carro, viado. Ai, que liga, babadinho. É. Ó, 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 ó. Tá vendo? Ó, carregando um corpo ali e já tá os dois de máscara já. Pode ser o pitch, tá? Calma. Esse coxa vai ficar carentando, né, FJ? Segura aí, viado. Você conhece ele? Então pede pra ele dar QTA, viado. Vai ali na beira dele. O que ele tá carentando, viado? Por causa de máscara, viado. Ô, é, sou, é, sou, é. Sai daí, viado. Ô, ô, ô. Dá um giro aí e daqui a pouco... Vai, é, viado. Pega andando, né? Arraio, viado. Ó, vamos só esperar esse coxa aqui do exército sair e a gente entra lá e dá voz, já. Tá suave, eles não querem que a gente pegue o secretário, mas esse também não vai ter o pitch. Mó paz. Não é assim? Não quer fazer as coisas, né? Já é, quer fazer? Tá suave, só que faz, aguenta, viado. O pitch vai ficar... Papo reto, eu vou deixar o pitch de cativeiro, viado. Cinco dias na favela, viado. Até o secretário aparecer. Enquanto o secretário não aparecer... Relaxa. Ele não gosta de ficar 12 horas na HP? Agora vai ser 12 horas na favela. Papo reto, isso mesmo. Bora, bora, viado. Rápido. Eu sei, tropa, que já passaram a calma, por isso que tem que ser rápido. Viado, não, é melhor não, é melhor não, porque isso aí fica dentro do carro. Qual coisa fica dentro do carro do FJ? É, é, é. Porque vai que esse pitch inventa de daqui ter alguma coisa, viado. Tem que ser rápido, mano. Vou entrar no malo, então. Vem, 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 vem. Eu acho que nós já tá demorando, mas não tem malo. Tá, tem mais de um carro aqui? Tem mais de um carro aqui já? Fica olhando os carros. Mas já tá demorando, cara. Tá, 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 tá. Ó, só dropa sem vazar vulgo, algemos médicos, eu quero o pitch. Se a Thaís estiver dentro, eu quero também. Vamos, 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 vamos. Quem é esse aqui? Quem é esse aqui? Cacete, mano. Quem é esse aqui? Quem é esse aqui? Quem é esse aqui? Quem é esse aqui? É o robô. É o robô? Roubou meu peru, rapá. Cala a boca, cala a boca, médica eada. Cala a boca, médica eada. Vai, já pega aqui, já pega esse aqui, já pega esse aqui. Vai, já pega esse aqui e leva, já pega esse aqui e leva, já pega esse aqui e leva. Vai, cala a boca, médica eada. Tira o celular da mão, seu doente. Quem tá mandando você pegar o celular? Vai, já vaza aqui esse robô aí. Esse robô aí mesmo que eu quero. O robô é... Robô meu peru. Quem é a Ruivinha? Quem é você? Quem é? É, vai procurar o que fazer então. Bora, bora, bora. Já é, já é. Já pegou o que nós queríamos, tá só. É o robô. Sabe o que ele falou pra mim quando eu fui dar voz nele? É o robô. É o robô. Tá de sacanagem. Aê, dois, vagabundo com máscara de robô, perguntei quem é aqui. É o robô. Favela, bora. É o robô meu peru, rapá. É o robô. Não, tipo assim, não podia saber quem sequestrou, entendeu? Agora não tem problema, entendeu? Só pra não ficar de IBL. Ah, mano, o foda é estar aí, tipo assim, tropa. Eu ia, um monte de mulher, ia demorar, a polícia talvez ia poder chegar, tá ligado? É melhor só dar QTA e meter o pé, mano. Já pegamos quem nós queria. O que esse cara disse? É o baiano, é o rib. Puxa, seu viado. Pode ir, ô baiano. Para o filho, viado. Seu pau não tá com a gordinha. Olha aí, FJ. É o robô. É FJ. É FJ. É o robô, é FJ. Pintou o helicóptero de dinheirinho. Pintei. Ah, qual é? Vagabundo falou que era o robô, viado. Deixa eu botar a música da tapa do robô pro Pinti, viado. Ah, qual é, veado? Desce lá, desce lá. Pega o P1 e volta com o carro. Pula pro P1. Vai lá no crime. Tá em qual carro, viado? Já tá aqui na favela, mano? Qual carro o robô tá, viado? Aqui? Ei, robô, tá aí, robô. Ué, bota a música da trapa do robô no painel, viado. Robô, você tá aí, robô? Tá aí, robô? Ué, robô tá... Tirei o pra fora. Tirei o pra fora. Ué, é o robô? E aí, robô? E aí, robô? É o robô, é? Positivo. Ué, qual o nome do robô? Robô Pitch. Ah, eu achei que era outro robô, senão eu ia devolver. Será que é o Pitch? Será que é o... Eu acho que não é o FJ. Ô, eu acho que não é o Pitch, viado. Não, esse robô não é o Pitch. Esse aqui eu acho que é outro robô. Esse aqui eu acho que é o robô... Cara, esse aqui não é o robô capoeira? Acho que é o robô capoeira, pô. Nós pegamos o robô errado, viado. Capoeira, é você, capoeira? Acho que é o capoeira, pô. Não? Certeza que não é o robô capoeira? Quem é esse robô? Quem é esse robô? É o robô Pitch. É o robô Pitch? Ah, é o robô Pitch. Gugu. É o robô Pitch. É o robô Pitch. Ah, não, vamos levar. Robô Pitch, vamos tirar essa máscara, robô Pitch. Vem cá, robô Pitch. Vem cá, vem cá, vem cá. Ai, cara. Tu ouviu isso, Gugu? É o robô Pitch, é o robô. É o robô do terreiro esse aqui. É o robô do terreiro. Hoje é o que, Pitch? É a tua fantasia, é? Hoje é robô. Hoje é fantasia, é robô. Amanhã ele tá de santo, né? Pitch, que dia você vai fantasiar de macumbeiro, Pitch? Vai ter um dia ou não, Pitch? Hoje é o robô Pitch. Olha o robô Pitch. Vai ter uma máscara aí, robô Pitch. Robô Pitch. Ai, viado, esse cara é muito... É o robô. É o robô. Yara, Yara. Gugu, eu cheguei nele, Gugu. Quem é aqui? Aí ele, é o robô. Ah, não, mano. Dá uma palinha aí, Pitch. Ai, cacete. O que o robô Pitch faz? O que o robô Pitch faz, hein, Pitch? Da medicamento das pessoas. Da medicamento... É um robô do bem, Pitch? Positivo. Uh, olha só. Que beleza. É o robô medicina por alguém. Pitch, você vai se meter em crente, hein, Pitch? Pitch, é o seguinte, viado. Hoje você vai virar, então, um robô pastor, viado. Que nós vai pra igreja, ora na sua cabeça. Desde que você decidiu aí se enger, Pitch? Tirar a cabeça de robô aí, Pitch. Eu achei que era o robô capoeira. Não é o robô capoeira, será? Eu acho que é o robô capoeira. Ah, não, pô. É o robô Pitch. Olha só que bonitinha, hein, Pitch? É a primeira vez que estamos vendo sem boina, Pitch? É, então, tá faltando a boina. Quer que eu ponha a boina? Vou botar a boina, lógico. Pode pôr, né, Pitch? É, Pitch. É, Pitch. Que é bonito, hein? Viado, fica alguém aí na P1, por gentileza. O Grael eu quero no alto, tá? Dependente se é o Pitch, se é o hospital, viado. Daqui a pouco cai uma bomba aqui no meu pé. E se eu tomar e morrer sozinho, o couro vai comer. Entendeu, Pitch? Pitch, pode tirar essa roupa também, Pitch. Pode ficar normal, mais confortável. Só não bota cordão de macumba que já já nós vai pra igreja. Ô, já pode botar a mochila normal já? Pode, pode. Pode. É o robô, chat. Ai, cacete, cara. É o robô. Ai, meu Deus. Que máscara é essa, Pitch? É que você tava aí. Essa? É. Máscara era do marcado. Me chamou de quê? Ah, senhor de Nadal. Boa, Pitch. Boa, Pitch. Boa. Ai, dude, é. Parece um na hora. Tá mais de 50 agora. Eu vou gravar um vídeo do Pitch na favela, comprando voto. Você vai ser obrigado, Pitch, a falar. Eu quero... Quanto vocês da Turquia compram voto? Tá entendendo, Pitch? Pra você que não é assim. Ele tá apontando arma pra alguém e falando. Vai votar em mim. Isso mesmo. Tá ouvindo, né, Pitch? O que você vai fazer? Ameaça os eleitores aí, Pitch. Tá ouvindo, Pitch? Posso ser a vítima? Posso ser a vítima? Pode. Eu não pide, Pitch. Faz o seguinte. Coloca uma mochila de algum randola, viado. Tá ligado? De algum randola. Pra parecer que é... Pica a mochila e bota a camisa da tribo. Bota a tribo, viado. Isso, viado. Desses buchas, viado. Faz isso. E aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou querer dois vestidos de médico, viado. Tá ligado? Pode pá. Muito bom. Não, acho que de médico não, né? Acho que é dois... All Black. All Black é legal. All Black. Já bota o ribo de refém e ele carma na cara do ribo. Boa. Coloca um cabelo aí também, ribo. Todo mundo sabe essa cabeça de ovo sua. Bora, Pitch. Bora, Pitch. Tá indo pra onde, meu amigo? São Paulo Fashion Week, é? Pode ser na Bélgica, não? Ah, pode ser. Pode ser essa aí também. Pode ser? Pode ser. É Alemanha, cara. Ah, agora é o Pitch empresário. Vou passar aqui pra você, Pitch. É o empresário Pitch, Pitch, Gugu. Antes era o robô Pitch, agora é o empresário Pitch. Você terminou de trocar, Pitch? Terminou, Pitch? Terminando. Tô terminando. Pitch, tá meio triste, né, Pitch? Fica uma alegre aí, fio. Tá não, tá não. Gugu, ele faz plantão de 12 horas no hospital, né? Mas vai botar ele pra palmear 12 horas... Ei, 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 ei! Tira esse cordão aí! Ei! Tira esse cordão aí, Pitch. Que negócio é esse, rapaz? Oxi. Já falei... Ei! Tira, rapaz. Bora. Tira. Ei! Como é que você não vai tirar? Vai levar ele pra igreja? Vai levar ele pra igreja? O sino da igrejinha faz... Ei! Ei, vem cá! Corre... Ei! Corre... Ei! Ei! Fica parado. Fica parado. Ei! Tá amarrado, amaldiçoado. Canta de novo aí, velho. Não, canta não. Pera aí, vou fazer uma oração na sua cabeça, viu? Com a fita na boca dele. Seu macumbeiro enjoado. Dome de Jesus, Pitch. Vem... Vem pra cá, vem pra cá. Seu amaldiçoado. Vamos levar ele ali, pro lugar ali. Cala a boca, rapaz. Oi. Cala a boca, nada. Vem aqui, vem aqui, Pitch. Pera aí. Vem, pera aí. Esse Pitch tá muito folgado. Pera aí. Vem cá, Pitch. Deixa eu revistar aqui o que você tem aqui. Eu vou dar uma boa pra você, velho. Ei. Deixa eu revistar aqui o que você tem aqui, seu filho. Tá, vou tirar aqui o seu celular, seu rádio. Isso é bem. Pitch, é o seguinte. A partir de hoje, a gente vai manter você em cativeiro, já, hein? E tu vai se converter, Pitch. E tu vai se converter. Vai, sim, rapaz. Vou cantar música direto. Vai nada. Se você cantar, nós vai te matar. Negócio de cantar música, rapaz. Cantar música. Vai, pra lá, amaldiçoado. Não vai cantar nada. Ela vai chamar uma pessoa ungida pra orar na sua cabeça. Seu amaldiçoado. Vem, bora. Bora levar ele pro cativeiro. Bora. Rapaz, se você cantar alguma coisa, tacar macuma em alguém, o chicote vai estalar pra você. Nós vai te matar. Orção. Orção. Oi. Brota aqui, o Cubac sapo. Pera aí, rapidão. Deixa eu só levar ele ali. Rapidão, rapidão. Segura aí. Oi, fala. Dá um pulo, Zé. Dá um pulo. A gente tava indo lá pro... É, eu vi explodir você, né? É, mas a última coisa que a gente lembra era de um lancer branco. Aí a gente apagou e acordou na capa. Não, eu vou se lembrar isso, Viana. Tá, tá suave. Não, relaxa. Tá suave, relaxa. Lancer branco? Mas, Viana, como é que... Viana, será que dropou de Rocket? Sabe por quê, tropa? Mini-tanque não ia chegar rápido neles, Viana. A única chance é... Dropou do lancer... RPG. Mini-tanque não tem como, galera. Eu fiquei pensando, mas mini-tanque não tem como. Até porque mini-tanque é, tipo, é elenco, tá ligado? O mesmo do aeroporto? Não, não. Ninguém vai te pegar, não. Ah, o... Ah, o... Uma branca. Não vai, não vai, Pitty. Não, não vai ser de... Cara, eu sou um brócolis, você acha que eu forjo alguém, velho? Pitty, é o seguinte, nós vai entregar uma arma na sua mão e nós vamos gravar um vídeo, certo? Eu não vou pegar arma nenhuma. Vai sim, rapaz. Vai pegar, Pitty. Vai sim, você vai sim. Nada que oito arma na sua cabeça não resolva, Pitty. Nada que oito arma na sua cabeça não resolva, Pitty. E nós vai matar sua família inteira, suas filhas, suas filhas... Ele não tem... Ah, é? As netas dele, é? Ele não gosta de ter neta na cidade? É. Elas aí, Pitty. Pode parar. Pensa nelas, senão nós vamos matar tudo elas. Entendeu, Pitty? Pensa na sua família, viado. Isso mesmo. Onde é que é bom aí, ué? Pra nós levar ele pra... Pitty, você vai ficar em cativeiro, tá? Nós não vai te liberar. Então, se você quiser dormir, boa noite. Certo? Amanhã você vai acordar no mesmo lugar onde você dormiu até nós achar o secretário. Enquanto nós achar o secretário, você vai ficar aqui em cativeiro. Fechou? Sim, o problema é seu. Se não tiver, vai pagar pelas consequências. Não, vai levar ele no lugar que ele mais odeia, é a igreja. Mas vamos... É lá pra baixo. Vamos apresentar a casa dele primeiro. Onde é que é o local do cativeiro dele aí, malvadinho? Já sabe? Não, não. Eu... Aqui lá, aqui lá. Aqui lá, lá. Aqui no cinema, né? Não, mas eu não vou botar esse miserável lá na minha casa, não. 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 Aqui não tem? Aqui não tem alguma casa aí pra cá, né? Ali perto... Ali perto da desliga ali tem um lugar fechado. Mano, tem várias casas aqui. A gente vai... Relaxa, nós vamos arrumar uma casa pra ele aqui agora. Mó paz. Na minha casa não. Vamos botar esse macombinho. Ô, olha onde nós vai passar. Na frente da igreja. Amém, Jesus. Ô, pit da P.E. É agora que ele se converte. Bota um louvor aí, pera. Nós já vamos botar um louvor ali na igreja ali pra ele escutar. Não há ferro! Canta, pit. Nem na tua voz. Importa que se feche em diante da sua voz. Mais a sua palavra. Já entrou na igreja, pit? Já? Ou não? Pra cá. Pra cá, seu burro. Pit. Já entrou na igreja ou não, pit? Hein? Não tô te ouvindo. O pit tá com medo de manifestar, véi. O pit tá mastigando chiclete. Começar a fazer barulho estranho aqui, eu não tiro. Pois é, começar a fazer coisa estranha, você vai ver, viu? Ah, essa casa. Essa casa aqui, ó, na frente da igreja aqui, ó. A gente pode levar ele pra ela. Tem muita... É, tem uns apartamentos aqui. A entrada é por baixo, lá pela rua. O foda é que tem entrada embaixo e em cima, né? E aí vai ter que ficar de olho no seguinte. Ó, você quer que eu te leve para a igreja? Não quer, né? Se você cantar música de macumba de novo aqui dentro da favela, eu vou te trazer pra igreja. Vou trazer um pastor para orar na sua cabeça. Tá ouvindo? E vou botar a música de Jesus. Ixi. É? Sai, demônio. Olha! Vai pra lá, coisa esquisita. Vem. Vem. E ele aí pra casa dele aí, olha. Olha aqui, ó. Essa casa aqui, ó. Ô, Pitty, eu vou te levar pra igreja, Pitty. Eu não tô nem brincando. Aonde, Ara? Pra cá, é? É? A casa só entra pela rua de baixo. Pela rua de baixo? Eu acho que aqui tem um... Ah, FJ! Ah! Ele entrou na igreja? Ele entrou na igreja? Ixi. Então, ele vai manifestar. Ui! Então, eu nem vou entrar aí, viado. Viado. Tanto que eu nem ia levar ele na igreja. Se ele entrou, deixa ele aí, viado. Corri. Se ele sozinho, filho. Vai. Grudar o bequim já era. Ui, eu nem entro aí, hein. O que ele tá fazendo aí dentro, viado? Parado aqui. Parado perto da altar, né? Pô, mas essa igreja aqui é meio cavernosa, né? Ela é, ela é. Sentou. Sentou. É da guilda dele. É da guilda dele. O que ele tá falando aí, FJ? O que ele tá falando aí, FJ? Guarda essa arma na igreja aí, rapaziada. Não, bora embora, bora embora. Esse pitch aí tá de coisa ruim aí. Bora. Pega ele aí, FJ. Não, lá na minha casa. Tem cela na minha casa, Yara. Vamos levar ele pra lá. Lá no bunker. Bora, bora subir pro bunker. Tem que ir pela rua lá. Volta pela rua. Vixe, eu corri. Esse cabo aí é esquisito, FJ. Não pode dar muita liberdade pra ele, não. Vai que ele já tá planejando alguma coisa aí. E o corajoso que vai ficar com ele vai ser você, viu, Ligerinho? É, se ele cantar música lá, você vai ter que escutar. Muita fé. Eu vou pegar o VIP, Tênin. Calma aí. A gente já pega o VIP. Pera aí. Intolerância religiosa ou nada. Se eu tivesse obrigado ele a entrar na igreja aí, beleza. Se tivesse convertido ele... Ele entrou sozinho, minha amiga, ainda sentou. Corri. Eu que não vou brincar com isso aí, hein. Coisa estranha. Sai fora, rapaz. Rapaz. Uma hora que ele faça é coisa no Ligerinho. Bota ele no cinema e bota três horas de pregação do Padre Marcelo Rota. Ai, que acerte. O Manifest tá lá embaixo, você me avisa, que nós vamos botar uma música pra ele. Tá amarrado. Ficar no meu águia. Ele vai ficar, ele vai ficar, filho. Ele vai ficar aqui dentro. Se ele quitar, ele vai ter que acordar aqui amanhã. Se ele quiser ficar no hype, ele vai ter que ficar em cativeiro até o secretário voltar. E a gente ainda vai sabotar a campanha dele. Ele vai aqui, tá? Ah, é um problema dele. Cara, e se eu botar meu adesivo da campanha aqui? Acho que aqui não, lá na... Ô, vocês viram que os carros agora tem os adesivos das campanhas? Pode pôr que já já nós vai botar. Faltam só as camisas, né? É, então, pode pôr. Wesley e a King. Eu vou tomar um taco pra cá. O Wesley que faz, né? Acho que vai ter que soltar ele. Ô, ô, FJ, não é no banquê não, viado. Chapô. Ah, assim, 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 assim. É, é a cela aqui do lado. Cuidado aí, que o bolinho tá aí até hoje. Mano, eu nunca tinha visto isso aqui. Cadê ele, dois? Cadê ele? Isso aqui é uma loucura. Ele tá f*** aqui me xingando aqui, ó. Tá te xingando? Por causa de quê? Ele tá te xingando por causa de quê? Por que o FJ carregou ele? Thaís tem que entrar na chapa? Ah, mano, aí vai ter que achar ela. Não sei se ela tá... Cadê ele, viado? Ele vai fazer um boneco de voodoo aí, mini bagarro, cara, louco. Vai falar isso aí, ligeirinho. Ele vai. É, tu que vai ficar com ele, ligeirinho. Você é louco, hein? Cadê ele, Ribe? E aí? Ó, vem cá. Vou te falar a última vez, que eu já tô nervoso. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá. Vem cá, rapaz. Se você continuar de palhaçada, eu não tô mais brincando com você. Você tá ouvindo? Você tá ouvindo? Você tá me forjando. Isso mesmo. E nós vai te forjar ainda mais. Dá uma arma aqui pra ele, safado. Eu não vou pegar em arma nenhuma. É o quê? Você vai pegar em arma nenhuma. É o quê? Já para, já para. Você já para aí, Pitty. Com a arma na sua cabeça, Pitty. Um anti-amor à vida. Olha só como é que é. Pera aí, deixa eu gravar isso aqui. Você vai ficar parado aí. Eu tô te passando a parafal. Eu vou te... Pera aí. Você vai pegar arma na mão agora. Pera aí, que eu vou gravar um vídeo aqui. Eu não vou pegar arma nenhuma. Vai sim, rapaz. Você tá parado aí, velho. Vou... Pode parar aí, Pitty. Eu não vou pegar arma. Eu nunca peguei arma na minha mão. Não vai? Pois você vai pegar hoje. Senão nós vai te matar. Por que eu não tô conseguindo pegar? Você vai morrer. Dá 100 munição. Ah, vamos para esse infeliz aí. Pelo amor de Deus, que esse cabe é doido. Tá com munição? Ah, tá. Vai, Pitty. Aceita. Senão nós vai te matar. Aceita, Pitty. Pera aí. Ele não quer aceitar, não. Pera aí, Pitty. Travado sua mente nada não, rapaz. Fosse de Jesus, a mente tava limpa e eu sou infeliz. Pega a arma na mão, Pitty. Pega a arma na mão, agora. Vai. Antes que eu te mato. Vou começar a orar aqui, velho. Vai. Pega a arma na mão, Pitty. Nós vai matar todo mundo. Entendeu? Não quer mexer com política? Você tem que entender, Pitty. Entrou na política, se lascou, rapaz. Aqui é o crime, certo? Vai. Pega a arma. Barato é louco, Pitty. Vai, Pitty. Pode colocar um... Você vai arrastar aí, ó. Arma aí pra sua mão aí. Você não gosta de usar adrenalina, usar kit nas pessoas? Pois é, mesma coisa. Vai usar uma arma hoje. Vai. Isso. Aê, Pitty. Tá sem munição isso aí, né? Pela mão que tá apontando na minha cabeça. Para de apontar pra mim. Para de apontar pra mim. Ó. Aponta pra ele aí. Ei. Para de apontar pra mim, Pitty. Ó. Olha aqui, Yara. Sai todo mundo aí de trás, ó. Olha aqui, Yara. Apontando pra mim. Olha só. Ei. Para de apontar pra mim, rapaz. Olha. Olha só, FJ. Tá apontando pra mim, FJ. Para de apontar pra mim, rapaz, que eu vou gravar o vídeo. Por favor, não me mata. Ó. Ei. Ei, rapaz. Pera aí, Pitty. Pera aí, que eu vou ter que te matar. Vou. Vai pra lá. Vai pra lá, Pitty. É o quê? Isso. Grava direitinho. Tô no seu olho, vai. Ué? Grava. Ah, tá soltado agora, Pitty. Olha. Pegou a arma, ficou soltinha, Pitty. Pera aí, Pitty. Você corta soltinho, né, Pitty, seu sapé, cara? Pitty, você tá muito folgada, hein, Pitty. Vai, mira a arma na cabeça dele, Pitty. Senão eu vou te matar. Senão eu vou te... Vai, mirar. Ó, a minha tem munição. Mira na cabeça dele, Pitty. Senão eu vou te matar. Vai. Agora. Tá mirado. Vai, Pitty. Na cabeça dele. Do mano ali, ó. Que tá ajoelhado. Vai. Esse daqui, ó. Esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Mas esse daí não é da troca. Não tem nada a ver. É ele. É ele. Vai. Apontar a arma ali pra ele. Vai. Apontar a arma. Isso, boa. Boa. E você vai falar pro que tá ajoelhado aí, ó. Esse cara aqui, ajoelhado. Mano, eu não tô conseguindo virar a câmera do celular, chat. Que ódio, velho. Vai, Pitty. Carma pra ele. Qual que é o seu nome? Não te interessa. Larissa. Ah, tá. Larissa. Legal. Caraca, tropa. Eu não tô conseguindo virar a câmera, velho. Ô, Larissa. Peraí, 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 peraí. Ô, 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 Bug, seu infeliz. Peraí. Calma aí. Mano, é que tá ruim aqui o ângulo. Peraí, esse ângulo aqui vai ser melhor. Vai. Peraí. Calma aí. Ai, cacete. Mano, essa câmera aqui não tá boa não, viado. Peraí. Tá pra caralho. E tá invertido, viado. Não, tá ruim o babuinho, né? Tá pra pôr de lado. Pronto, ó, eu vou começar a gravar e você vai falar. É o seguinte, você vai votar em mim nessa campanha. Ó, todo mundo em silêncio, hein? Um, dois, três e gravando. Opa, bom, você vai votar em mim nessa campanha, viu? Tá escutando, garoto? Uhum, uhum. Beleza. Beleza, fala seu nome pra mim, senão eu não vou saber quem é você pra ver se você vai votar em mim mesmo. Gabriel, gostei. Não tô te escutando. Fala direito, moleque. Gabriel, gostei. Fala direito, moleque. Gabriel, sou o Zé. Dava, você não me empurra nenhuma, seu bobão. Pronto, muito bom. Pera, deixa eu ver se o vídeo ficou bom. É. Volta aqui. Pete, caprichou nesse vídeo, hein? Você caprichou, Pete. Muito bom, Pete, muito bom. Você quer ficar com essa arma, Pete? Gostou dessa arma? É, é verdade. Sai, sai. Tira essa arma da mão, Pete. Isso, devolve. Vem conhecer seu novo abrigo. Vem. Meu Deus do céu. Qual cela você quer? Vai. Escolhe aí uma cela. Essa? Que tem vaso, é? Essa aí, Pete. Pula aí, Pete. Na cama aí. Pula aí pra você. Pula aí pra entrar nela. Tem que deixar o Marcola ali. Foi. Se ela não abre, seu burro, tem que pular na cama. Sobe na cama aí, sobe na cama. Pera aí, Pete. Vem cá, Pete. Já entrou. Beleza. Ó, Pete. Não. Você é um gemo. A partir de agora, tá? Você vai ficar em cativeiro. Certo? A menos que o secretário apareça ou você pague 10 milhões. Você tem 10 milhões? Não. Não? Então você vai ficar em cativeiro. Você não gosta de ficar 12 horas no hospital? Não gosta? Positivo. Pois é. Agora você vai atender sabe quem aqui? Eu não vou acordar 12 horas aqui. Vai sim. Todo dia. Vai sim, rapaz. E eu vou vir aqui para me certificar, viu? Vai sim. Você acorda todo dia 5 horas na cidade. Você vai acordar todo dia 5 horas. E vai ficar aqui até eu mandar dormir. Tá entendendo, Pete? E ai de você se amanhã você não acordar. Tá ouvindo? Tá ouvindo, Pete? Isso mesmo. Gostou do abrigo? Gostou do abrigo, Pete? Sim. Gostou? Fala sim. Sim. Não sou obrigado a falar o que você quer? É sim. É, Pete. Isso mesmo. Outra coisa. Se cantar a música de macumba. Se fizer macumba. Nós vai botar a música de Deus. Para você ouvir. Vamos trazer um pastor para pregar você. Tá ouvindo? E tirar todos esses demônios. Tá ouvindo, Pete? Isso mesmo. Isso mesmo. E ó. Fica discordando. Vamos ver se eu não vou chamar um pastor amanhã. Sonho. É. Pois é. E eu estou trancando a cela aqui. Tá vendo, Pete? Ó. E nós vamos botar uma pessoa aqui para ficar de olho em você. Tá vendo? Ó. Ali é aquele esqueleto. Foi o que aconteceu com o último que ficou dentro dessa cela. Quer virar esqueleto também e morrer? Quer? Quer, Pete? Pois é. Fique esperto então, viu, Bebos? Vou chamar o Ligerinho. Que o Ligerinho vai ficar com você. Ligerinho? Oi? Pouso o helicóptero aí que você vai cuidar do Pete. Nas próximas uma hora. Beleza, Pete? De tempos em tempos eu vou vir te visitar. Você está com fome? Está com sede? Ixi. Então, meu amigo, você fica... Ixi, fica cinco dias aí, tranquilo. Quer escolher alguém para ficar aqui com você, Pete? Ou não? Quer, Pete, escolher alguém? Não, obrigado. Não, obrigado. Beleza. Então, você vai se comportar. Quer ficar ali no cinema? Aqui tem cinema também, dá para assistir. Gosta de assistir o quê? Gosta de assistir nada, não? R.E.M. Soares. Desenho? Não gosta de assistir nada? Desenho? Nada? Bob Esponja? Quer que nós bota um Bob Esponja para você no cinema, ficar assistindo? Nada. Você gosta de filme de princesa ou Pete? Filme de terror. Se o BK vir assistir comigo, eu vou... Ui! Eu ri. Não está querendo sentir meu brancão? É, Pete? Eu sou casado, rapaz. Olha só. Ô, Pete. Pete, eu não tenho medo de você, Pete. Esse é o problema. Não tenho, não tenho. Nunca votei. Por causa de quê? Sabe por quê que você tem medo? Por quê? Por que que eu canto as minhas coisas e você não curte? E eu vou ficar ouvindo música de macumba, rapaz? Vai procurar o que fazer, seu miserável. Do mesmo jeito que você canta para mim, você tem direito de escutar. Pete, eu sou fechadão com Jesus Cristo. Quem é fechadão com Jesus Cristo? Não tem medo de nada, Pete. Não tem medo de nada? Certo? Não tem medo de nada. Tá bom. Certo? Se você ver uma baratinha ou... Tá amarrado, capeta. Sai! Sai, amaldiçoado. Sai de perto de mim, amaldiçoado. Cadê o ligeirinho? Pra cuidar desse, você é amaldiçoado aqui. Você vai ver só. Pera aí, calma aí. Sai. Tá repreendido. Todo demônio vindo do Pete. Sai. Sai. É, pois é. Essa tua guia aí, eu vou arrebentar ela na... Na bala. Vou sim. Pois é. Fica de gracinha pra ver se eu não te arrebento. Já, já. Rebentar tu e essa guia na bala, seu safado. Seu pilantra. Cadê o ligeirinho? Tá chegando? Cadê ele, ligeirinho? Vem cuidar desse maconveiro aqui logo. Olá, rapaz. Cala lá. Tem tanto medo que tá mandando outro vir cuidar. É. É porque... É porque eu tenho o que fazer, né, Pete? Eu não sou desocupado igual você, não. Tá até gaguejando aí, ó. Ah, agora pronto. Lascou. Você tem medo de mim? Lascou. Olha aí, filha. Tu tem medo dele, filha. Não tem medo. Você tinha que ir lá pro Rick, lá, tirar o malzinho. Deixa ele. Eu matar ele, ele já, já vai vir. Deixa ele. Enquanto você não falar onde tá o secretário, ou enquanto o secretário não aparecer, você vai ficar com nós na favela. Então você se lascou. Ou 10 milhões. Você tem 10 milhões aí? Deve ter muito dinheiro, né? Fica 12 horas todo dia no hospital igual um trouxa. Ele tem muito dinheiro. Quanto você tem dinheiro aí? Trouxa é você, rapaz. Quanto dinheiro você tem? Ah, é? Como é que é, Pete? Você quer que eu hackeie o seu banco de novo, igual eu fiz naquele dia? Quer? Ah, é? Rapaz, esse cara tá folgado. Eu tô com o seu celular, eu tenho os seus dados bancários, viu? Pois é. Tá bom. Pois é. Vai lá brincar com meus dados bancários. É? Vai acontecer nada. Certo? Porque você é um comédia. Seu salafrário. Sou comédia. Salafrário. Beleza, sou o que você quiser. Isso mesmo. E cala a boca, rapaz. Porque eu tô aqui dentro. Porque se você estivesse lá fora comigo... Ia acontecer nada. Eu ia ver o que você ia falar. Não ia acontecer nada. Porque você é um safado, seu pilantra. Isso, sou safado. Comprador de voto. Comprador de voto. Comprador de voto é bom. Outra coisa, eu vou divulgar seus vídeos e você vai ser eliminado da campanha. Eu vou fazer isso agora. Beleza, vai lá. Isso mesmo. Você vai ser eliminado da campanha pra você aprender a não mexer com bandido. Vai lá eliminar minha conta. Seu pilantra. Você vai ver o que vai acontecer com tu. É? Você é um safado. Não vai acontecer nada. Vai, já tá tudo gravado bonitinho. É? É só você expor alguma coisa minha que você vai ver o que vai acontecer com tu. Como é que é gravado o que que você tem gravado? O que que é que você tem gravado? Não interessa. Olha. Pete, você sabe que seu olho não vale, né? Para provas. Eu acho que vale. É? Como é que é? Não vale. Vale. Você entrou na... Isso é regra. Isso é regra. Não pode usar GoPro... Não pode usar GoPro como prova. Você entrou dentro da... Do hospital. Mas ninguém sabe que era nós. Nós não tava de mochila. Nós não vazou vulgo. Tava todo mundo mascarado. É isso mesmo. É. Isso mesmo. O seu erro é se achar que só você é malandro. E se você quiser usar GoPro... Pra fazer alguma coisa vai dar ruim pra você. É? Vem com essa risada de... De... Satanás não. Sou amaldiçoado. Cadê ele, Jenny? Vem logo que esse demônio tá aqui manifestando. Vou manifestar bonitinho, quer? Ui! Sai fora. Tá amarrado aqui. Vai pra lá... Amaldiçoado. Meia horinha. Vai ser revezamento de meia hora. Você vai ficar as trinta primeiros minutos aqui. Porque ele tá quase manifestando aí. Você vai controlar ele aí. Tá amarrado. É? Bora, 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 bora. Adianta que eu quero sair daquilo, Jenny. Já pode sair, né? Estou chegando. Estou sentindo uma energia ruim vindo desse miseral aqui. Vai lá. Tá do clima aí? Medroso. Medroso não, Pitty. É porque eu tenho mais o que fazer, entendeu? E você sabe. A partir de hoje... Eu quero que quando você acordar, você vai voltar aqui. Quando você for dormir, você vai dormir aqui. E assim por diante. Certo? Tá ouvindo, Pitty? Ela tá trancada e não sai daí. Isso mesmo. Positivo. Isso mesmo. Se você quiser assistir um filme, eu vou pensar. Se você não tiver se manifestado ainda, eu deixo você assistir algum filme. Demorou? Se for de terror. Se não, não quer. Quer assistir filme de terror? É escolher um filme de terror que nós vamos botar pra você assistir. Assistar aqui. Não, eu escolho os filmes que eu vou assistir. E o que eu perguntei, seu burro? O que é que eu perguntei? Qual filme você quer assistir? Pegou. Ligerinho, vê aí qual filme ele quer assistir, que nós já já leva ele lá no cinema pra ele assistir um filme. Bora, galera? Deixa o Pitty aí. Seu amaldiçoado. O que é que é isso? O que é que é isso, meu Deus? Manifestou, manifestou. Quem colocou isso? Não sei não, meu irmão. Parece que foi ele aí, ó. Tá amarrado. É, o Ligerinho que vai ficar com ele, então. Boa sorte, Ligerinho. Valeu, Ligerinho. Bora. Ixi. Rapaz, o negócio ali tá feio. O negócio tá feio, energia. Corri, 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 corri. Sai. Em nome do mal, Vi. A energia tá ruim ali, meu amigo. Essa casa vai começar a pegar fogo logo, logo. Bora voltar às atividades normais. Ligerinho, daqui 30 minutos eu te troco, beleza? Ele tá botando música aí, Ligerinho? Eu acho que vai rolar um baile numa favela aí daqui a pouco. Vamos brotar de hora inteiro. É mesmo? Aonde? Agora é mesmo, filho. Eu acho que é ali na favela do... Leitinho? Da couro. Da couro? Qual é da couro? Aquela... Que nós fizemos aquele dia? Lá da prefeitura da prefeitura. Já é, bora brotar, filho. Começou faz uma hora, já é. Ah, já começou, já? Ah, já começou? Então, bora. Era uma e meia, mandaram anúncio aí. Uma e meia? Agora que deve tá apocando esse papo. Ué, pera aí. Era uma e meia? A 11 e meia? Cacete, mas será que ainda tá rolando? Liga. Tem número deles aí, Bibi? Pra nós brotar lá. Boladão. Ah, ué. Ah, chamado geral, pode ir pra... Calma, tropa. Já, já eu pego o Bibi. Vai deixar o cara parado lá? Não, pô. Se ele quiser assistir um filme, ele vai poder assistir um filmezinho. Só que ele tá em cativeiro, né, Chad? Infelizmente. O Pitiano faz muita coisa, viado. Ele fica no hospital parado 24 horas. Eu ainda botei alguém pra interagir com ele ali. Se ele quiser assistir um filme, nós leva ele pro cinema. Entendeu? Ele vai ter as regalias dele, relaxa. O quê? Que é foda? Pega nós aqui, essa BMW aí. Quem é que tá nesse carro aí, Bibi? Sou eu, Céus. Quem? O Pitiano? O meu de gênero. O baile aqui. O baile, o baile. Baile? Vamos lá no barco. Baile há uma hora, pô. Pode ir lá fazer uma arma aqui. Acabou o baile? Não, ele tá falando de hoje. Baile aqui na nossa favela. Ah, vamos. Vamos fazer. Amém. Amém. Amém.